A gente segue aqui com o esporte, agora vamos de futebol, porque o Criciúma segue treinando. A semana está sendo de preparação total para enfrentar o Londrina sábado no Majestoso. Portões fechados para a imprensa no estádio Eriperto Ilse. Tudo para a escalação e as táticas de Cláudio Tenkat ficarem ocultas para o time adversário. Até porque o Tigre precisa vencer para continuar no pelotão de frente. São apenas 5 pontos nos últimos 18 disputados. Acredito que vai continuar assim até o final, com alguns times oscilando, voltando a ganhar, perdendo. Acho que isso é a marca da Série B. É difícil você engrenar 4, 5 vitórias consecutivas. Obviamente que o time que conquistar isso vai poder ter uma gordurinha a mais, mas em geral acho que vai ficar bastante equilibrado e espero que a gente possa estar dentro do G4 na reta final. Para o confronto, a torcida tem um papel importantíssimo. A gente sabe da dificuldade do jogo, trabalhando durante a semana para que isso não seja um empecilho da nossa vitória. A gente sabe que com a ajuda do nosso torcedor, todo mundo apoiando, cantando, vai ser um jogo importante para a gente conquistar os 3 pontos e continuar na briga pelo acesso. Para o jogo deste sábado, diante do Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clube vai disponibilizar mil ingressos infantis para crianças de até 11 anos, na arquibancada, antecipadamente para sócio em dia. Desta forma, não vai ter a entrada livre para as crianças na catraca no dia do jogo. A distribuição vai acontecer no sábado, dia do jogo, das 9 da manhã às 1h30 da tarde na Secretaria do Estádio e a partir da 1h30 até as 13h30 na bilheteria com acesso pela rua do colegial. Os ingressos poderão ser retirados por um sócio titular em dia com as suas obrigações financeiras e também de posse de sua carteirinha física ou aplicativo, que poderá então retirar somente um ingresso infantil. O clube lembra que crianças possuem direito ao ingresso meia-entrada. Os ingressos são adquiridos por R$ 60,00 através do site minhaentrada.com.br, na Secretaria do Clube ou na bilheteria do jogo.